Aí ó galera, quer ir fazer uma reserva, alugar seu batelão aqui ó, só entrar em contato, falar com nós aqui ó, Mata dos Macacos, Guaraci São Paulo, só falar com o Marcelão, você vai fazer aquela pescaria top, pegar peixe, dá uma olhada pra você ver ó, batelão com comodidade ó, cozinha, aí ó, tem a cozinha aqui ó, com pretinha, com fogão, bujão, panela, aí ó, energia, Aí ó, tem aquele quarto top aí ó, você descansar à noite ó, aí ó, só falar com o Marcelão aqui, Mata dos Macacos, Guaraci São Paulo, próximo à Usina Vertente, aí ó, tem o banheiro aqui ó, banheiro, tem lá o chuveiro pra você tomar aquela ducha, aqui ó, a área de limpar peixe ó, Mata dos Macacos, Guaraci São Paulo Tchau, tchau!